Dá pra ele as carnes, né, que tem que alimentar, aí ele foi, atacou, mordeu a perna dele, aí o menino, o filho... Não era da mulher? Era, mas ele a atacou, ninguém sabe porquê. Você falou dele, mordeu a perna dele, você tá contando errado e tá me deixando de maluco. Tá, pera, eu vou contar direito. Ele foi, ele, o leão, uau, mordeu a perna da mulher, da mãe, da mãe da família, a mulher. Não quero mais saber da sua história. Eu vou contar agora. Eu não tô entendendo nada. Você fala, mordeu a perna dele e de repente o leão tá mordendo a perna da mulher? Ele, ele é o leão, ele que eu falo é o leão, ou... Então fala o leão, ele parece que é um homem. Não tinha um policial que tava dando tiro, porra. O filho da... Não, eu não quero mais saber desse... Você não tá entendendo, sabe? Não, eu quero falar do leão, você caiu, mãe. Tá quebrando tudo, tá quebrando tudo, tá quebrando tudo. Para, amor. Ai, meu... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu quero falar do leão. Amor, ele mordeu, ele matou o filho da mulher. Ai, por Deus. Deixa eu falar pra você. Você tá me deixando de falar. Não, só pra você. Vai, putão, leva ela. Deixa eu falar pra você. Não dá tempo, não te amo. Dá sim. Porra, de leão, velho. Ah.